Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, eu fiquei muito feliz nesse domingo com uma notícia que eu recebi, que o Brasil inteiro foi propalada, que o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB, abriu fogo contra policiais federais, certo? Porque ele se recusava a descumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, certo? Bom, entrando nisso, o que eu tenho a dizer é que finalmente ele fez uma pra Deus ver, certo? E como assim? Bom, é o seguinte, Roberto Jefferson foi um político, um desses políticos que o pegam nos bastidores, certo? Desses que a gente só ouve falar muito ocasionalmente, mas que tem um impacto político, né? E com todas as suas consequências, enorme, certo? Apesar dos pesais, por exemplo, ele foi um dos articuladores do impeachment pró-cólor, foi um dos articuladores políticos das alianças entre o PT com o Centrão, certo? Então, assim, ao longo dos anos, ele foi sobrevivendo, se renovando, entre outras coisas, né? E até chegou a ser condenado e caçado no processo do mensalão, certo? Do qual ele participou e foi um dos denunciadores, né? Chegando a ser considerado um herói nacional. Mas isso não é o que é de elogioso nele, certo? Na verdade, tanto ideologicamente, quanto na prática dele, tudo que ele fez foi voltado para si, certo? Não teve um engrandecimento social, né? Poderíamos, posso citar até algumas pontualidades, mas o que ele fez foi mais pela questão de ir na frente de certos lobismos que se tem por aí, certo? Bom, mas independente disso, né? O Roberto Jefferson, ele finalmente fez uma coisa acertada na vida Que foi repelir e contra-atacar ou atacar, conforme as versões, essa tentativa de prisão dele dos policiais federais, certo? Onde ele abriu fogo com que um fuzil com que os policiais foram prender ele, cumprimento da ordem do Alexandre Moraes, certo? E por que eu digo que isso é algo maravilhoso? Bom, o Roberto Jefferson, ele desobedeceu, certo? Um poder que ele considera arbitrário E mais do que isso, ele não só se recusou, ele se impôs como indivíduo Como indivíduo Como pessoa Como também ele lutou contra o sistema, de certa forma Por algumas horas, é claro Certo? E ele mostrou o quanto o Estado As forças estatais Se curvam Diante do homem que se impõe Certo? Ele... Por exemplo, ele entregou o fuzil que ele usou para alvejar os policiais E mesmo assim a polícia foi negociar com ele através da palavra, certo? E ele não... Os policiais se acovardaram Pode ter a comparação, talvez não tão injusta assim De que se fosse um negro na favela, ele teria sido morto Mas eu acho que em si o contexto é diferente Certo? Por exemplo, no caso da ação nos morros É uma... Ambos os lados têm uma ideia de entrar realmente em conflito, né? Certo? Que não foi o caso do Roberto Jefferson, né? Eles achavam que seria mais um passeio, digamos assim Onde eles iam bater na porta E iam algemar ele e jogar no camburão Os policiais, por exemplo, não estavam nem usando colete à prova de balas Estavam armados só de pistolas Certo? Eles não esperavam uma reação armada E, bom, isso foi, na minha opinião A única coisa positiva do bolsonarismo Certo? De armar o povo E esse princípio de que o povo escravizado Quer dizer, o povo armado jamais será escravizado, certo? E, bom E, nisso daí, também aproveitamos para ver a manipulação da mídia Por exemplo, dizer que o Roberto Jefferson era um dos articuladores informais Da campanha do Bolsonaro Que ele era aliado, certo? Eles tiveram uma proximidade, mas isso já foi, certo? Então, é... Mas isso já foi Já passou Certo? E a importância, assim, política do Roberto Jefferson como... Como cabo eleitoral é nula Ele que sempre se elegeu pelo coeficiente eleitoral, por exemplo Certo? É que nem a... Como chama? Filha dele, Cristiane Brasil Foi candidato nessa eleição de 2022 e não se elegeu Certo? E o partido dele, o PTB Perdeu Tantos deputados A ponto de... A ponto de perder a representação O agro político E parte da... Da sua verba, né? Do fundão eleitoral Então, ele é alguém que, de certa forma, caiu num limbo político Mas a ensino vem ao caso O que eu acho, de certa forma, é que foi uma ação maravilhosa É assim... Isso daí Certo? É a resistência armada Não só necessariamente armada Mas a coragem de um homem de se sacrificar pelo Estado Contra o Estado E se sacrificar pelo que ele acredita Certo? Ele quis defender sua família Ele quis defender seu patrimônio E sua liberdade Certo? Eu só acho que, no final, foi meio... Fruscante, né? Afinal, veio a turma do Deixadisso, né? Em especial o Padre Kelman, né? E aí fica... E aí fica a curiosidade, né? Que... Pessoas falaram que ele não era... Que ele não é Padre, né? É que nem o... Como chama? Em especial o senhor Reinaldo Azevedo, né? Que ficou com essa de dizer que... Ele não era Padre Que a imprensa não devia chamar ele de Padre Certo? Mas ele reconhece que uma mulher com... Que uma pessoa com pênis pode ser uma mulher Bom, certo Mas isso não vem ao caso também E aí ele acabou se entregando, né? E acumulando mais... Mais... Acusações Obviamente Eu não defendo Exclusivamente a resistência armada, certo? Porque, afinal Resistir Resistir contra o Estado É... Não é pra todos É... Num sentido De que... De que... É... Não é... Resistir num sentido De que você... Uma questão financeira mesmo É... Pecuniáguia Por exemplo Ninguém nem tô... Tem na... No contexto dele E adquirir um fuzil E... 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 E munição Pra abrir fogo Contra policiais E aí Enfrentar a polícia Fazer eles recuar Sim Certo? Essa não é a realidade Da maioria dos brasileiros É... Certo? E aí fica aquela situação do... Semelhante ao Zé Bigode E a polícia do Rio de Janeiro Na... Que ficou conhecida no CON 400 contra 1 Certo? É... Bom, mas não é o caso também Mas o que fica principal É essa resistência Contra a arbitrariedade do Estado Certo? Óbvio Roberto Jefferson Não é um defensor Do Estado mínimo Das liberdades individuais Nem nada disso Certo? É... Nem nada disso Mas o que ele fez Foi um ato de coragem Certo? E isso tem que ser admirado Inegavelmente É... E aí a gente vê, né Com as reações Que nós temos É... Liberais Que são autoritários E a esquerda revolucionária Que é desarmamentista Certo? É... E assim Fica-se a reflexão, né De lutar Conquistado E se impor Contra as arbitrariedades E aí E aí Essa situação Não deixa de ser Exemplo Para nós Como eu disse Não quero dizer Exclusivamente É... Que precisa ser Uma reação Violenta Conquistado Certo? É... Pode ser uma Solução pacífica Uma reação Pacífica Mas No caso Dele Causou Burburinho Certo? Eu sou Urbana Grunoposa Isso foi o podcast Sem experiência Obrigado D потом Em... Um... Obrigado.